Equipe ErdoSom Auto, muito bom dia! Pessoal, trazendo para vocês mais um veículo da linha Toyota. Toyota Corolla Cross, versão híbrida. Olha que bacana! Olhando assim, muitos vão ficar confusos. Agora, deixa eu mostrar aqui. Esse rádio que eu estou segurando, que está desinstalado, esse rádio estava nesse carro. Esse carro é 2023, veio equipado de fábrica com este rádio da linha Toyota, modelo Android. Esse aparelho não tem CarPlay, não tem Android Auto. E para nosso cliente, para a esposa do nosso cliente, estava se tornando um pesadelo. Não conseguia conectar, tinha que ficar colocando a internet, o aparelho travava. Péssimo! Então, o que nós sugerimos? O nosso cliente viu nossos vídeos aí no YouTube, entrou em contato, falou Robson, preciso ter um aparelho bacana, eu amo o meu carro, adorei o carro, mas a central está deixando muito a desejar. Então, nós fizemos a recomendação, a instalação deste aparelho, que é o aparelho genuíno. Eu vou dizer assim, que é o aparelho que vinha, antes da pandemia, vinha equipando todos os Corollas, seja sedã como o Corolla Cross. Ele equipa também a linha RAV4 Connect 2021, partindo de 2021, ele vem equipando também. Então, é um aparelho premium, que já vem de fábrica com Apple CarPlay e Android Auto. Apple CarPlay, para você usar o seu iOS, Android Auto, para você usar o seu Android, é só conectar aqui, que ele vai trazer todos os aplicativos conectados, licenciados, com o seu sistema de telefone. Câmera traseira 100% original. Lembrando que esse aparelho é original, é o primeiro aparelho que a Toyota sempre usou, com toda a integração do sistema do híbrido do carro, toda a informação do veículo. Então, acabou o problema, temos toda a conectividade maravilhosamente, funcionando super bem, com muita qualidade e, por incrível que pareça, só de trocar a mídia, de tirar essa mídia e colocar essa. O nosso cliente falou assim, Robson, mas você trocou os alto-falantes? O som melhorou muito. Então, aparelho top da linha Toyota, original, instalado, mantendo toda a originalidade. Mais uma solução para o nosso cliente. Se você recebeu o seu Corolla Sedan ou Corolla Cross e veio com a central, com essa central de Android e você não se adaptou, não está feliz, está aqui a minha sugestão, uma central, modelo original, para você ter a conectividade do Apple CarPlay e Android Auto. Equipe Ayrton Auto sempre trazendo novidades, demonstrando um pouco do nosso dia a dia, soluções que nós trazemos para o nosso cliente, para sempre deixar você, a família, todo mundo aí feliz com o carro e totalmente conectado. Ficamos localizados na Rua Francisco Alves, 166, lá para a Vila Romana. Mais uma vez, mostrando aí, retiramos este e colocamos o modelo, vai, a primeira linha da Pioneer com Apple CarPlay e Android Auto. Equipe Ayrton Auto, desejamos a você um ótimo dia e se possível, curte o nosso vídeo aí, dá um like, envia para o amigo que também é apaixonado pela linha Toyota. Equipe Ayrton Auto, excelente dia a todos e até o próximo vídeo.